salve galera vamos ver aqui as reações dos cruzeirenses do canal 98 live as imagens são deles link na descrição como créditos canal 98 live vamos rir porque o baía meteu 4 no cruzeiro a raposa levou o pau galera eita nós o futebol é bom demais né muito bem dito isso deixa o seu like se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada vamos lá simbora o William William outra vez para o Zé Rivaldo na verdade parece que era o Romero ou o Ramiro não interessa vai descendo o cruzeiro olha o passe incrível dominou o cruzeiro tentou de novo passou vai marcar atenção é só marcar agora está marcando o impedimento do Gabriel Verón a jogadaça do cruzeiro o bandeirinha fez certinho segurou até o final o Gabriel Verón ele recebeu a bola ele dá uma caneta dá um drible tico tico inheco inheco tico tico inheco inheco e aí ele dá uma caneta Guilherme puxa para um lado para o outro sai cara a cara com o goleirão certinho o hábito dá lá ele olha para o bandeira manda deixar seguir aí depois você olha no VAR e marca aí agora esse negócio do VAR você sabe que não é comigo né enfim mas é gol gente na boa não tava impedido não tava impedido não tá não tá não viu né olha a risca lá no frame hein gente eu sou eu não sou cego não tá não o Milton tem razão não sou cego o Milton não é 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 cego não é gol mas gol fácil do Cruzeiro Milton Milton está certo valeu continua Milton gol não 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 ah ah peraí deixa ali deixa o deixa o árbitro apontar mas o fim do Maego vai ter que dar o gol do Cruzeiro que delícia hein tá vendo gente eu não sou cego não será no frame assim é mais gostoso tô falando aí mas gol gente gol do Cruzeiro é tão absurdo a linha mais divertido mas é muito muito atrás não tem nem o que discutir não tem nem o que discutir deixa o foda tá certo pô deixa aí pô vamos lá aqui visão hein Milton vamos lá atenção vai comigo hein quero comigo aqui vamos lá que vai ser gol do Cruzeiro o árbitro vai e golaço do verão velho sensacional é cabida eu falei para deixar o verão até a barriguinha tem que deixar o verão aí tentando achar falta do verão jogador do Bahia é verdade o Bob tem razão gente é na Bahia calma o VAR demora mais olha rapaz brincadeira ele não pode que que é que é gol gol peraí é comigo vai vai um dois e aí o Cruzeiro cabuloso verão 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 do'ver gloss do verão em alta velocidade Matheus Pereira, o William O passe do Ramiro também foi demais Nossa, outra canetinha ali, o Verão Ele e o William estão demais Aí chegou, olhou o goleiro Parece com o gol que o William fez aqui contra o Fluminense Só que dessa vez foi o Verão Mesmo jeitinho, ela deu a caneta Passou, o goleiro chegou Ele mandou lá no canto Golaço do Verão De bico, hein Na verdade, Guilherme, isso é uma trivela Não é bico A bola sobrou pro Verão, o passe chegou pra ele Ele ganhou na corrida Fez o drible de letra Saiu cara a cara com o Marcos Felipe De trivela, hein Um tapa com nojo Um tapa com nojo do Verão E agora, e agora Enquanto o Marcos Felipe chora Ele, Gabriel Verão, vai pra galera E comemora feroz, Guilherme Feroz, Guilherme Como é feroz O castigo veio a camada, quer ver Fazendo o primeiro dele E com a camisa do Cruzeirão Num jogo importantíssimo É o Cruzeiro Saindo na frente do Bahia 1x0 pra Raposa Assim que é bom, né galera Vai dominando a equipe baiana Toma ali o Cauli Sobrou agora para o Gilberto O Gilberto tenta o passe Vai cruzar na grande área Bateu em alguém Ai, ai, ai Gol do Bahia Gol do Bahia Ah, é? Cara, a bola desviou Em alguém ali Do Cruzeiro Foi no Marlon Foi no Marlon, né? No cruzamento Na grande área Aí A bola foi na cabeça Do desgramado do Bahia Olha isso, cara Ele se antecipou E aí Um abraço Tá aí Bahia Empata o jogo Tabela Que azar desgramado também, né? Nossa senhora Mas é isso Foi mal o Milton Por te borrifar Mas vamos lá Tabela ali do Gilberto Com o Everaldo Lá na ponta direita O Everaldo Achou o cruzamento A bola desviou no Marlon O William ficou marcando bola O Anderson Dormiu no ponto E o Tassiano Chegou complementando de cabeça Empatando o jogo Lá na Ponte Nova No finalzinho Do primeiro tempo 1x1 Meu Deus do céu Estava na mão Esse primeiro tempo Mas tudo bem Vamos lá O segundo tempo Vai ser bom O Everaldo Tocou agora Para o Fumacinha Ele vai cruzar Na grande área Sai, Anderson Meu Deus do céu Gol do Bahia Gol do Bahia O Anderson Ficou olhando Gente, inacreditável Pronto Fez defesas incríveis E agora Eu não entendi Qual que é do Anderson Ele achou que a bola Ia para a linha de fundo Pelo amor de Deus Gol do Bahia Fazendo 2x1 Jogada do Ademir Cruzamento A bola passou por toda a área Ninguém saiu nela O Biel escorou de cabeça No segundo pau E o Estupian Quase dentro do gol Só complementou Fazendo 2x1 Na Fonte Nova O Bahia Vira o jogo Aqui em Salvador Ai, ai, ai Deixa eu ver Que facilidade Meu Deus do céu Calma que tem Falha é sua Falha total do sistema Defensivo do Cruzeiro Especial do goleiro Anderson Viu, Guilherme Essa bola ali O goleirão tem que chegar Socando Tem que chegar na dividida Ou então ele fica parado Esperando a conclusão do lance É o Bahia Vira que vira O Bahia que segue invicto Por enquanto Vai seguindo invicto aí É, o que morde rave É o seguinte Você pode até perder Mas cara Perder com as bobagens Assim como aconteceu Contra a equipe do São Paulo Cruzeiro jogando melhor No primeiro tempo Cruzeiro bem E inclusive Contra o Bahia O Cruzeiro não estava tão mal Assim no segundo tempo Mais uma expulsão Infantil do Marlon E o Cruzeiro sofrendo aí Com vacilos Na sua defesa Tem alteração Viu, Silveira? O Bahia domina É Agora é o domínio total Da equipe baiana Teve que recuar Recua Pode recuar Até o goleiro Se quiser Mas estava livre Do outro lado A equipe baiana Vai passar aqui De novo Aqui pela esquerda Já rompi na divisória O placar está Dois para o Bahia Um para a equipe do Cruzeiro E agora passou Everton Ribeiro Chega Vai fazer o terceiro Gol do Bahia Gol do Bahia Bahia Bahinho Quem fez esse gol aí É o Biel Ok Biel faz o terceiro do Bahia Ah não foi o Everton Ribeiro É isso Dava fácil demais ali A marcação afrouxou E foi na velocidade Para fazer O terceiro gol Da equipe do Bahia A vaca foi para o brejo O Adroso Eu falei que não ia tossir Ela foi para o brejo Foi né Silveira Jogadaça do Biel Deixou O Zé Ivaldo De Xereca Entrou na grande área E só escolheu o canto Fazendo 3 a 1 Para o Bahia Lá na Fonte Nova Isso é uma linguagem jovem Que eles falam hoje Xereca Ficou Xereca Quem acompanha Casimiro Miguel Isso é É uma linguagem jovem É uma linguagem Linguagem Exatamente Está aí o terceiro gol do Bahia Então O Cruzeiro se estrepou Hoje aqui Realmente Teve chance Estava 1 a 0 O Gabriel Verão Perdeu um gol No primeiro tempo Que poderia ter mudado Completamente A história da partida Aí o Cruzeiro Tentava Não consegue Caiu E agora tem um contra-ataque Do Bahia Com ele Ferrou né Porque corre pra caramba Fumacinha Vai entrando na grande área Tenta passar Passou Faz o que quer Tocou Olha o gol do Bahia Gol do Bahia Gol do Bahia Estupiano Bahia O quarto gol do Bahia 51 É O Milton Detalhe do lanche O Everton Ribeiro Lá no campo defensivo Do Bahia Deu uma limpada No Ramiro Saiu com ela Bonitona Achou o Ademir Nas costas A zaga O atacante Levou até a grande área E chamou pra dançar O João Marcelo Ele cruzou De perna direita E o Estupian Com o gol Vazio Fez o gol 4 a 1 Noé Fonte Nova Para o Bahia Cara Everton Ribeiro É diferenciado Demais É craque De bola E aí Você curtiu Você gostou Então deixa o like E se inscreva Aqui no nosso canal Foot React Seja bem-vindo E ative o sininho Pra não perder nada Valeu Tamo juntos Galera O Cruzeiro Se ferrou Levou de 4 No lombo O Bahia Tá demais Hein É O Bahia Nos últimos 13 jogos Só perdeu Para o Mengão Exatamente Valeu galera Tamo junto Segue o líder Fui Fui